Música Quando eu tô comendo você vem aqui, né vagabundo? Quem tá aqui? Ah, então tem cheio de amor pra dar, né? É E começa o oitavo trecho do Mochilão Sabático na Pacific Crash Trail Estamos saindo aqui do Kennedy Medos Estamos indo embora, somos um dos últimos A temporada já tá acabando nesse trecho da Pisciti Todo mundo já passou por aqui Resta quase ninguém Estamos... Agora é dia 2 de julho de 2019 Já é tarde Então hoje a gente vai andar só um pouquinho Só pra acampar na trilha e amanhã de manhã começar bem cedinho Mas tá o sol de rachar, ó, verão A sensação é que estamos andando no deserto Mas é só olhar pra frente E a gente vai ver as serras Estamos no South Serra Williams E aqui tem um recadinho E aqui tem um recadinho Pisciti Hackers Are you ready? A gente precisa ter o nosso permite Impresso e assinado Já temos Música Quase parecendo Patagônia aqui, hein? Com esses troncos no chão Esse monte de ninho aqui, gente Muito legal Música 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 A gente tá vendo vários animais correndo Marronzinhos, peludos Agora que eu tô filmando Não aparece nenhuma Eu acho que é uma marmota, né, Ramon? Pela quantidade que a gente viu aqui Acho que vale caçar Caçar é tirar foto, tá, gente? Porque a gente não caça, não Música Primeira neve No centro da Califórnia Depois de uma longa subida Enfim Estamos descendo Música Música Grande paredão aqui no meio da trilha Música Olha que bonito que ali Caramba Até a tarde eu vou dar uma ropa pra você ficar em casa Música Ai, deu sem medo Música Música Estamos montando a barraca São quatro horas da tarde E tem um córrego ali atrás Música Chegamos no cruzamento Onde a gente vai sair da trilha Para irmos até o Lone Pine Nossa próxima cidade aqui Nos Estados Unidos Música Estamos no Golden Trout de Moines Música 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 Música